E aí povo lindo do nosso canal, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no Vera Global que você tem um dia extremamente abençoado. No nosso vídeo de hoje, Domingão Dia dos Pais, Feliz Dia dos Pais pro meu papai Valmir de Marcha e todos os outros papais presente que faz parte aqui da família Vera Global. Que Deus continue abençoando cada um de vocês ainda mais. Que dê saúde e dê força pra continuar cuidando dos seus filhos independente da idade que tem, né? Filho é filho e pra gente que é pai ou mãe, filho nunca cresce. Continua sempre da mesma forma. Lembrando que logo mais a partir das 15h30 nós teremos live em resposta certa relacionada ao trabalho de hoje. Pode te render até 5 horas de play. Eu fui dar um rolê, comprou um item que tava faltando pra apresentação de hoje das crianças Domingão aí, ó, do Dia dos Pais. Aproveitando que você tá chegando agora, seja muito bem-vindo. Eu sou a Vera. Aproveita e já se inscreva, ative o sininho pra receber todas as nossas notificações. Faz parte da nossa família, acabou de chegar, capricha no like. Compartilha também com seus amigos. O nosso vídeo é logo após a vinheta. O nosso vídeo de hoje, ó, estou no centro, bem no centro da cidade de Araçatuba, é isso mesmo, ó. Bora comigo? Vim comprar um item que é necessário aí pra apresentação do Dia dos Pais para as minhas crianças. Estou aproveitando aí pra registrar essas poucas imagens. Tem bastante gente. Estou indo aqui em sentido ali à Praça Rui Barbosa, mas não vou chegar até lá. A praça está toda, ó, com barracas. Já dá pra ver logo daqui, ó. Vai ter show logo mais. E eu vou entrar numa dessas lojas aqui. Não vou mostrar lá dentro, tá, pessoal? Só mais aqui, externamente aqui, no calçadão. Bora lá. Vou entrar aqui na loja e depois a gente continua. Não achei o que procuro, pessoal, mas vou dar um zoom aqui pra tentar ver como que está lá na praça, tá bom? Está montando um palco. Isso significa que vamos ter algum tipo de apresentação aqui, ó, esse final de semana. Tem um pessoal lá trabalhando e voltando aqui na praça. Voltando aqui, não achei o que procuro. Tudo que você procurar aqui nesse centro da cidade de Aracatuba, você se encontra. Eu estava exatamente por aqui, ó. E eu estou voltando por aqui. É um negócio de lanche aqui. Umas barracas. Tem uma loja fechada ali. Loja de linhas, loja de tênis. Pessoal circulando, pessoal comendo. Eu estou indo nessas lojinhas aí com preços populares. Vou mostrar pra vocês o que eu vou comprar se eu achar. Eu vou nessa loja aqui. E o que eu estava procurando, ó, está bem aqui na minha frente. Esses kits aí de suspensório. Suspensório que já vem aí com uma gravatinha que é pra apresentação. Esse é marrom e eu preciso de dois kits pretos. Então, vou pegar aqui. Que legal, ó. Tem básico aqui, ó. Que é só o suspensório. Não tem gravata, tem várias cores. Temos aqui com gravata, ó. Tem bastante cores. E o que eu preciso é isso aqui, ó. Com gravata pra apresentação aí do Dia dos Pais. Que vai ser no domingo. E esse vai ser o acessório aí necessário pra apresentação. Vamos lá ver lá fora o resto aqui do nosso centro de Arasatuba. E eu vou levar esses dois kits aqui que é necessário aí pra apresentação do Dia das Crianças lá no Ministério Mudança de Vida. Como eu tenho dois meninos, vou levar dois kits. Aqui também continua a parte do calçadão, mas aqui já tem trânsito aí de carros. Já pode circular. Vou atravessar aqui, depois mostro mais um pouco pra vocês. Olha que legal. Banquinho aí de brinquedo pra meninos. Meus filhos vão amar. Tem uma ponte nessa parte aqui do centro. Até que tá legal. Tá limpinho. Agora vamos pra lá. Eu estava lá naquele sinal. Eu estava lá naquele sinal, ó. Último vídeo que eu fiz. Eu vim toda aqui essa calçada. Por aqui também ainda é comércio. Ali é onde eu vim. Eu estou indo pra lá. Não tá vendo o carro. Eu estou indo naquela direção. A minha moto tá parada ali. Aqui tem mais lojas de sapatos, de bolsas. Muita coisa bacana. Tô indo pra lá. Vou mostrar pra vocês aonde eu estava. Em todo esse sentido. Lojas aqui, ó. Aqui tem uma galeria. Ainda falando sobre casas aí que praticamente estão abandonadas. Essa não está, mas faz um bom tempo que ela está fechada, ó. É uma casa enorme, pessoal. Olha lá, ó. Enorme, enorme. Tá com a placa de aluga. Mas aqui no centro de Arasatuba, penso que o preço, o preço deve ser muito alto. Seguindo aqui em frente, temos um laboratório, farmácias ali. Aqui nessa esquina era uma loja. Uma loja de artigo infantil, mas eles estão construindo aí um prédio novo. Era um prédio muito antigo. Como tudo aqui nesse calçadão, ainda é uma arquitetura antiga, tá? Uma ou outra loja que fez aí novas construções. Quando você está de longe, você olha, você percebe aí que está bem aquele telhadinho de antigamente, bem antigo. E eu estava gravando para vocês quando eu comecei, ó. Lá na frente, eu dei toda a volta e voltei aqui de novo. E assim, pessoal, ó. Mostrando para vocês o ponto em que saí. Compartilhando um pouco aí do grande centro aqui da cidade de Arasatuba. Eu finalizo mais um vídeo aqui no Vera Global. Fiquem todos com Deus e até a próxima. Fiquem todos com Deus.